O canal Mídia Play participa da campanha a favor da vacinação. Nós estamos vendo com muita, mas com muita preocupação, pessoas divulgando mentiras sobre as vacinas contra a Covid-19. Só aqui no Brasil isso é fato. Mais de 430 mil pessoas já morreram por causa do coronavírus até o último dia 20 de maio. E a nossa principal arma neste momento é a tão esperada vacina que já está sendo aplicada em milhões de brasileiros. Por isso a gente tem orgulho de fazer parte da campanha de vacinação junto com a Organização Mundial da Saúde. A Mídia Play Comunicações, juntamente com centenas de veículos de imprensa de todo o Brasil, está nesse movimento em favor da vida de todos os brasileiros. Diga sim para a vacina. O mundo inteiro está se mobilizando para garantir a imunização em cada país e o mais rápido possível. É importante que você saiba que as vacinas passaram por longas análises justamente para garantir que você não corra nenhum tipo de risco. As vacinas são seguras. A Mídia Play Comunicações, juntamente com centenas de veículos de imprensa de todos os brasileiros.